Olá! Falar de saúde mental nesse momento de isolamento, de pandemia, é falar sobre uma decisão consciente de ficar forte e consciente nesse momento de adversidade, de provações, de desafios. É uma escolha sua decidir ser a base, a fortaleza, a esperança na sua família, no seu trabalho. É uma escolha sua não se fazer de vítima, não dramatizar, mas ao contrário, ser você a base para orientar o outro, para instigar o outro, para levar uma palavra de conforto, de certeza. É uma decisão de ocupar o que está acontecendo nesse momento para estar aprendendo mais sobre você, sobre tua capacidade, sobre o que você como ser humano com cérebro perfeito pode fazer para dar conta dos estímulos. Ninguém se fortalece, gente, na vida bem boa, ninguém fica forte, ninguém cria resiliência e resistência sem ter desafios. Então você pode encarar esse momento de 2020 como uma excelente oportunidade para se transformar, para fazer de você um ser humano melhor, um ser humano mais forte, um ser humano mais capaz. E de novo eu te lembro, isso é uma decisão de melhorar você, de estudar, de escutar aquilo que é bom nos noticiários, de fixar naquilo que te faz bem, de continuar cuidando da tua saúde, do teu corpo, dos teus relacionamentos, porque tudo isso vai passar. E o que vai contar é o que você fez com isso. Você se fortaleceu ou você se dramatizou? E outra coisa, não adianta fazer um tanto de oração e concentração e curso se você não estiver em paz com o seu pai e com a sua mãe. Enxergue você e a relação com seus pais e melhore isso também. E beijo no coração. Legenda Adriana Zanotto